Que é assim ó, o cara veio trazer, o camarada veio me trazer porque dessa vez a caminhada vai ser um lugar mais distante, então não tem como vir só andando, a gente vai pegar a parte limpa, eu vou andar na beirada desse mato, nós estamos aqui em Minas Gerais, região de João Pinheiro, Minas Gerais, e a caminhada depois de mais de dois meses sem fazer vídeos, estamos retornando agora, Nato do Mato com vocês, vamos para a caminhada, hoje nós estamos indo armar umas câmeras de trilha, para a gente saber os resultados, dos animais que estão passando aqui nessa região, beleza moçada? Acredito que tenha cutia, veado, tatu, e algumas aves, é o que eu espero, se tiver alguma coisa a mais do que isso, é novidade para mim, beleza turma? Acompanha a gente aí, a emoção de andar no mato está voltando de novo, show de bola moçada, se você não é inscrito no canal já se inscreva, ativa aí o sininho das notificações para você estar recebendo os novos conteúdos, beleza turma? Bora para a caminhada! E é isso aí, estou aumentando aqui, olha que interessante, eu estou entrando no mato agora, isso aqui, nessa árvore, isso aqui é o veado, o veado passando o chifre, com certeza é, os mateirinho aí, passando o chifre aí, nesse lugar aqui, amolando o chifre, é o costume deles fazerem isso, aqui eu estou tentando achar, estou tentando achar uma picada, que o meu irmão fez, estou tentando achar uma picada, que o meu irmão fez, que nós fizemos uma, nós não, ele fez uma ceva aqui para mim, para colocar a câmera de trilha, difícil vai ser, difícil vai ser eu achar essa, essa picada que ele fez aqui, vai ser fácil não hein, mas, vou dar uma procurada aqui, para ver se a gente acha, isso aqui já é, o lugar onde ele marcou, eu acredito que ele veio para cá, ele não deve ter entrado dentro do mato não, vou seguir aqui para frente um pouquinho, aqui, ó, achei aqui, o pau que eles marcaram, essa aqui é a marca que eles fizeram, que no caso, esse, essa sucupira branca aqui, vai servir de espera, agora, é procurar onde ele colocou a ceva, que eu já olhei aqui e não achei, bora procurar aqui, aqui, ah, aqui ó, a ceva está aqui, mais, eu acho que não tem bicho comendo não, é, não tem jeito que bicho está comendo não, pelo jeito, não descobriram a ceva ainda não, ó, ele fez até um camisinho de meio para ali, mas não tem nada comido, nada, nada comido, de toda forma, a gente vai, eu vou armar aqui, uma câmera aqui, vou deixar aqui, para saber se está passando algum bicho, como choveu muito, essa manhã, pode ser que tenha comido, e, apagou, o vestígio de rastros, de rastro, mas a mandioca está aí, nada comeu na mandioca, não tem, não tem jeito de comer nada, mas ainda assim, eu vou, armar uma câmera de trilho aqui, vou, aguardar para ver, se vem algum bicho, as muriçoca, falta comer agente vivo, mas não faz mal, não é bom, eu gosto demais disso aqui, é isso aí, bora armar a câmera, e é isso aí moçada, uma câmera armada aqui, essa eu deixei bem na ceva, vamos ver aqui, qual vai, qual vai ser o resultado, que essa câmera vai deixar, opa, vamos deixar, vamos ver qual vai ser o resultado, que essa câmera vai deixar para a gente aqui, nesses próximos dias, beleza turma, acompanha nós, vamos sair daqui, deixar o lugar mais, o mais preservado possível, para, não trazer, para não trazer, dificuldade para os bichos, porque o cheiro da gente fica né, e aí, acaba que dificultando a, aproximação dos bichos, mas é isso aí, bora partir para, próxima, câmera ser, armada, acompanha nós, acompanha nós, show de bola rapaziada, a última câmera, armada, agora, é só a gente, esperar, o resultado, vamos torcer aí, para, vamos torcer, para ver, para ver se vai sair um resultado bom aqui na, na bebida, no coxo, mostrar a água do coxo, aqui para vocês verem, como é que é aqui ó, e é isso aí, tem um veado, vindo beber aqui, o tamanduá, também bebe aqui, o lobo, e vamos embora, ver se a gente tem, sorte de, filmar algum animal aí, bacana turma, então é isso aí, acompanha nós aí, nessa aventura, esse é só o primeiro vídeo, em seguida, vai vir o vídeo, dos resultados, o que vier, a gente posta para vocês aí, beleza turma, então é isso aí, muito obrigado, acompanha nós aí, que tamo junto, valeu moçada, abraço.